A moto foi recuperada pela polícia militar em uma residência no bairro Jardim São Jorge, em Paranavaí. A denúncia teria chegado até a polícia através da mãe do jovem detido, que desconfiou da origem da moto e acionou a PM. De acordo com informações da polícia militar, a motocicleta havia sido furtada da cidade de Cianorte e estaria em posse desse adolescente de 15 anos. A mãe do adolescente acabou acionando a polícia, que foi até o local e conseguiu apreender o adolescente e recuperar a motocicleta furtada. Eles foram entregues na sede da 8ª Subdivisão Policial e agora o adolescente pode responder pelo crime de receptação. Exatamente, mais um grande trabalho que foi efetuado em data de ontem, especificamente ali no Jardim São Jorge, onde inclusive a mãe acabou ligando no telefone da Visero, dizendo que estava com uma situação suspeita na residência dela. Então a equipe foi rapidamente até o local e constatou uma moto sem procedência, na verdade uma Honda Bis de cor vermelha. A mãe acabou desconfiando, o seu filho menor, que inclusive é usuário de entorpecente, ele trouxe essa moto para a residência e depois, em alguns minutos, ele percebeu que a mãe também desconfiou, ele acabou escondendo em outro lugar. A equipe chegou rapidamente, acabou abordando aí esse menor e a mãe disse que realmente ele trouxe essa moto sem procedência e achou suspeito. E a equipe rapidamente chegou e viu que realmente se tratava de um furto da cidade de Cianorte. Então foi constatado, o indivíduo menor foi levado à delegacia para tomar os seus esclarecimentos. Depois, tanto na situação do flagrante, foi constatado que essa moto realmente foi furtada em Cianorte e que estava de posse de um outro autor de vários furtos da cidade, que é o Adriano Evangelista, que se encontra preso, inclusive. Então ele que estava praticando roubos, furtos, principalmente naqueles roubos de caminhonetes. Então, ele também, mais um crime que ele vai ter que responder dessa forma. Esse rapaz, ele já tinha passagem pela polícia ou receptador? Ele já tem, já tem várias passagens, inclusive a mãe, ela não compactua com essa situação do filho, do filho menor. E realmente ela acabou denunciando essa forma, essa prática. Agora, quais serão as medidas tomadas? Ele vai seguir preso? Ele vai responder por receptação? Ele vai responder por receptação. No momento ele foi autuado, porém não permaneceu preso devido à situação de menor. Mas a situação, ela continua, né? Inclusive, ele citou realmente o Adriano Evangelista, que realmente seria o principal autor dessa ocorrência, desse furto lá na cidade de Cianorte. Então, acredito que a Polícia Civil já está conseguindo andar em andamento. E, inclusive, mais um crime que recairá também nas costas aí do Adriano.